Canta aí, canta aí agora Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu esse menino, esse nosso mar Gente é bela, bela, filha pra rezar Bate o sino pequenino, sino de Belém Já nasceu esse menino, esse nosso mar Não, já nasceu, ajuda ele Já nasceu esse menino, para o nosso bem Paz na terra